Senhoras e senhores deputados, façam seu registro no terminal. A presidência, no termo de pará primeiro do artigo 100 do regimento interno, dispensa de toda a artigo anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a precisar da matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência se acusa em seguintes proposições, projeto de lei 874-2015, no primeiro turno, deputado Raul Belen, designado como relator. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 66-2019, turno único, doutor e deputado Sargento Rodrigues. Requer esse encaminho do governador, ao defensor público-geral, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Contas, ao procurador-geral de Justiça, ao presidente desta Casa, pedir de providência para que sejam avaliados e implementadas as seguintes medidas que permitirão aos servidores civis e militares do Estado receber seus salários no quinto dia útil do mês e o décimo terceiro salário em dia. que nos próximos quatro anos, enquanto persistir a crise financeira, nenhum poder ou órgão estadual tenha qualquer reajuste salarial ou reposição das perdas inflacionárias para seus membros e servidores, que aos membros judiciários do Ministério Público e Tribunal de Contas não seja permitido incorporar reajustes de 16% e 58%, recentemente concedido aos ministros da STF, tendo em vista que a receita da União é orçamentária, como ocorreu por diversas vezes nos últimos quatro anos, que seja aprovada a proposta de emenda à Constituição para acabar com todos os alcistas que previgiam pelo Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, Tribunal de Contas e a Festoria Pública. Em votação, requerimento, senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam isso como se encontram, aprovado. Requerimento 118-2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG, em Belo Horizonte, pedido de providência para a urgente designação de um institular para a comarca do município de Conceição do Mato Dentro. De autoria, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 118-2019, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado, à Fazenda, SEF, pedido de providência para a abertura de negociação e consociação dos servidores da ajuda comercial, ASJUC, entidade representativa do servidor da ajuda comercial de Minas Gerais, em greve desde 11 de fevereiro de 2019, tendo em vista que o presidente Jusseg tem se negado a negociar com a categoria. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para a abertura de negociação com a Associação dos Servidores da ajuda comercial, ASJUC, entidade representativa dos servidores da ajuda comercial de Minas Gerais, em greve desde 11 de fevereiro de 2019, tendo em vista que o presidente da Jusseg tem se negado a negociar com a categoria. Autor, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento sobre a mesa. Requerimento em comissão. De autoria dos deputados André Quintão, deputada André de Jesus, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira. As deputadas e o deputado que subscreve, que era a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, alinhado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação de Minas Gerais, pedido de providência para que se iniciem as aulas nas escolas indígenas do Estado. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 522, 2019. Deputado Fábio Avelar de Oliveira. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a 144ª, subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, pelo transcurso do 28º aniversário de instalação da comarca de Nova Serrana. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria, deputado Alencar da Silveira Júnior. Requerimento de comissão 428, 2019. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 103, parágrafo 3º, do regimento interno, seja encaminhado à Loteria do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir providência para que o autor presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais preste contas financeiras acerca da sua administração perante essa comissão de administração pública. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 437, 2019. Autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer, seja realizada audiência pura para debater a situação dos servidores da Juseng, em greve desde o dia 11 de fevereiro de 2019. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Requerimento de comissão 480, 2019. De autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer, seja realizada audiência pública para debater a situação do setor de perícia médica e saúde ocupacional da administração pública e estadual. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 491, 2019. De autoria, deputado Dr. Paulo. Requer, seja encaminhado ao governador do Estado, em Belo Horizonte, ao secretário de Estado da Fazenda em Belo Horizonte, pedido providência para postergar os efeitos do decreto 47, 547, de 6 de dezembro de 2018, sobretudo do inciso 2º do artigo 11. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 532, 2019. De autoria, deputado Sargento Rodrigues. Requer, seja realizada audiência pública para debater a situação em que se encontra. O educandário do município de Iraguari, uma vez com o imóvel, que já abrigou mais de 2 mil crianças, filhos e portadores de rancelias, hoje se encontra abandonado. Salientes ainda que, conforme a informação da senhora Mônica Gabriel, da Astrang, o local guarda quadro com mais de 30 fotografias de importante valor histórico, mas que também está se deteriorando. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vossa excelência, a palavra. Presidente, vou apresentar aqui um requerimento. Com o seguinte teor, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado, ofício, ao governador, solicitando ao governador Romeu Zema, que priorize a seleção anunciada por ele, uma vez que ele anunciou que fará uma contratação para cargos de chefia e direção, com salários que variam de 7 a 20 mil reais no Estado de Minas Gerais. Presidente, eu acabei de concluir a minha pós-graduação lá na Fundação João Pinheiro, na Escola de Governo, uma escola de excelência sobre a questão da estrutura do Estado, da organização do Estado, das políticas públicas. E nós temos ali, presidente, pessoas de muita qualificação, não só na CEPLAG, na AGE e na Escola de Governo. Então, o governador Romeu Zema, eu até acredito na boa intenção do governador, mas pelo fato de ele desconhecer a própria estrutura do Estado, ele não está sabendo absorver os próprios valores. Estou com uma servidora aqui, que inclusive foi colega minha de pós-graduação, e que ela, hoje, é servidora de carreira do Estado, está lá na Prodeng, ela relata o seguinte, falou, olha, deputado, nós fizemos uma pós-graduação lá cheia de mestres e doutores, pessoas com pós-doutorado, na administração pública, é escola de governo, é referência para o país inteiro. E o governador simplesmente arma a inscrição para os quatro cantos do país, inclusive podendo vir servidores de outros Estados, para preencher esses cargos. Olha, vou repetir, eu acredito que a intenção do governador, a intenção foi boa, mas pelo fato dele desconhecer a estrutura do Estado, desconhecer os órgãos, as autarquias que ele dispõe para poder fazer essa seleção interna e simplesmente nomear, porque os cargos é de livre nomeação do governador, ele pode muito bem pegar essa estrutura toda do Estado e fazer a seleção. Então, o requerimento é nesse sentido, que o governador, conforme o anúncio do governador, para selecionar as pessoas para ocupar esses cargos, que ele possa voltar os olhos para a própria administração pública, a própria estrutura da administração pública, direta e indireta, ou seja, as secretarias, órgãos e autarquias, considerando que na CEPLAG, considerando que na Fundação João Pinheiro, Escola de Governo, considerando que na Advocacia Geral do Estado e de mais órgãos que compõem a estrutura do Estado, o Estado de Minas Gerais e o próprio Poder Executivo possuem servidores de carreira, com formação, com qualificação, de altíssimo nível, que possam ocupar esses cargos dentro da seleção interna. Então, é um apelo, um pedido, que nós estamos fazendo ao governador nesse sentido, para que não busque servidores fora do Estado, que não busque servidores, pessoas, da própria iniciativa privada, que não têm sequer o mínimo de experiência. E o erro que ele está cometendo é exatamente isso. A servidora questiona que a expertise adquirida ao longo dos anos, o desempenho de nossas funções no serviço público, não terá peso na seleção. Exatamente. E onde está a valorização prometida por ele durante a campanha? E aqui tem um post dele, a servidora faz o seguinte mensagem do WhatsApp. Não estamos entendendo essa do governador Romeu Zema com esse projeto de Transforma Minas. Prometeu tanta valorização do servidor efetivo de carreira durante a campanha e agora, com este projeto, abre vagas para os cargos de chefia, diretoria e superintendência, para iniciativa privada e terceiro setor. E a valorização do servidor efetivo de carreira tão prometida em campanha? Porque não é cargo comissionado. Então, se ele falou que os cargos comissionados eram cabide de emprego, ele pode recrutar simplesmente nas carreiras que nós temos no Estado. Já estamos há tantos anos sem aumento. Nos governos anteriores, nunca pediram ou avaliaram nossos currículos. E agora, quando achamos que seríamos valorizados, ele parece estar querendo favorecer iniciativa privada. porque ele não olha para o servidor público já tão castigado pelos governos anteriores. E está aqui, presidente, um post que ela encaminhou, este post, falando das promessas do governador Romeu Zema com a propaganda de campanha. Ela lembrou, pinçou o post que está aqui, deputado Raul Belém e deputado Oswaldo Lopes. Compromisso do novo. O novo é Zema. Valorização do servidor. O Zema vai colocar em prática o sistema de acompanhamento e premiação por mérito aos servidores conforme resultados alcançados. Está aí a hora. Está aí a hora de fazer a seleção. A Fundação João Pinheiro tem servidores de carreira. O EPPGD, que é o Especialista em Políticas Públicas, são especialistas, são pessoas, presidente, que fazem quatro anos de graduação exatamente tratando da estrutura do Estado. Então, são pessoas competentíssimas que o governador poderia estar aproveitando nessa seleção que ele está fazendo. Então, o meu requerimento é nesse sentido. E eu quero que a consultoria coloque, inclusive, destacando que durante a campanha, o governador Romeu Zema fez diversas promessas de valorização dos servidores públicos de carreira. Então, é nesse sentido que nós fazemos um apelo ao governador. Eu tenho certeza, o cometimento desse erro tão, eu diria, Raul Belém, um erro tão grosseiro para o par do governador é pelo fato de desconhecer a estrutura do Estado. Não conhece a estrutura do Estado. Até hoje, ele não conseguiu enxergar a própria estrutura do Estado, o tamanho, conhecer. Deus queira, deputado Oswaldo Lopes, que ele não demore quatro anos para que isso aconteça. Por quê? Porque essa inabilidade do governador, a falta de conhecimento do governador, leva ele a tratar as coisas do ponto de vista com muita frieza. O governador não está tratando com os seus funcionários da eletrozema, dos seus postos de gasolina, onde ele simplesmente chamava o responsável pela área de recursos humanos, e, em época de crise, ele selecionava e falava, demite 100, 200, 500 trabalhadores e mandava pagar o FGTS e ir embora. Mandava selecionar. Ele não está lidando com isso, ele está lidando com o servidor público. O servidor, conforme hoje a própria deputada Beatriz Serqueira, enalteceu o trabalho da estrutura da Polícia Civil, que estava durante a audiência pública lá hoje, na Comissão de Segurança, onde nós ouvimos peritos, médicos, legistas, delegados e o pessoal ligado ao Instituto de Identificação da Polícia Civil num trabalho brilhante que está sendo feito no episódio da tragédia criminosa de Brumadinho. Então, são esses servidores de carreira é que estão levando as políticas públicas. Então, eles são responsáveis. Não é o secretário que está sentado na mesa de secretário. Não é o primeiro escalão, o segundo escalão. Não é o diretor, o superintendente do órgão. É quem está na ponta da linha. Então, o governador desconhece essa estrutura. E o meu receio, deputado Oswaldo Lopes, deputado Raul Belém, é o tempo que ele vai levar para conhecer. Porque se ele conhecer, vai lá, agora eu conheço, mas no final do mandato aí o estrago foi enorme. Foi enorme. Porque as pessoas não entendem. Muita gente fala, não, eu voto novo, eu quero novo e tal. Eu vejo ele falando, ah, eu não quero, eu quero o Palácio da Mangabeira. Vai virar lá um palácio, um museu das Mordomias. Um erro. Um erro gravíssimo. Ele não deu conta o que é ocupar o carro de governador. Estava colocando a Polícia Militar numa extrema dificuldade. Ter que fechar as ruas no bairro Bandeirantes, que é meu vizinho ali, inclusive, na região da Pampulha. Um gasto muito maior. Fecha as ruas, incomoda os vizinhos que estavam ali numa rotina, barreiras da Polícia Militar de um lado e do outro. Ele não entendeu o que é o cargo de governador, chefe de Estado-membro da nossa federação. Então, ele devia estar lá no Palácio da Mangabeira, porque lá já tem as guaritas, já tem tudo certinho, de onde ele entra, onde ele chega. facilitaria o trabalho da própria segurança pessoal. Mas não. Tem hora que a pessoa acha o seguinte, não, eu vou falar que eu sou diferente, que eu vou sentar ali e comer feijão com arroz, com o cidadão lá no bandejão. Não é assim. Ele tem que entender o formalismo do cargo que ele exerce e também da amplitude das ações que tem a caneta do governador. ele não entende isso. Por isso que ele fica falando um punhado de coisas que, às vezes, são completamente estapafúrdias, do ponto de vista da administração pública, da gestão pública. Não era isso que a gente esperava. O governador, tanto é que foi a promessa dele, deputado João Magalhães, foi lá no cartório de ofício e falou, olha, vou protocolar aqui um documento falando que eu não vou receber o salário. Nem eu e nem o secretário de Estado. Quanto à lei falavam o contrário. O senhor não pode deixar de receber. Então, cometeu. Aí o cidadão lá, olha, que lindo, ele falou que não vai receber. Olha, seria hipocrisia eu falasse que não ia receber meu salário, que você não vai receber o seu salário. Eu sou advogado, eu poderia estar advogando. Não optei por isso, por quê? Porque eu quero estar aqui, dedicado, dedicação exclusiva, que é o que eu entendo que o mandato tem que ser. Eu entendo que o mandato tem que ser dedicação exclusiva. Nós somos bem pagos. Mas dizer que eu não quero salário de deputado, aí é hipocrisia. Eu vou pagar minhas contas de que jeito? Agora, ah, no caso Zema, no caso Zema é diferente, os nossos auxiliares daqui, os câmeras, que estão aqui, os nossos jornalistas, ele tem um faturamento mensal de não sei quantos milhões por mês no bolso dele. Então, é lógico que ele vai precisar de salário de 10 mil reais? Nunca. Nunca. Então, ele não está fazendo nenhum favor, nenhuma gracinha de não receber o salário. pelo contrário. Inclusive, o salário de 10 mil e 500 para um governador de Estado é pouco. Nós sabemos que é pouco. Ele deveria estar ganhando o que ganha um desembargador em Minas hoje. Diga de passar, ele largou os deputados, procuradores e desembargadores, largou os deputados muito adiante. Muita quem? Quanto é que os desembargadores e os procuradores hoje ganham 35 mil reais de fiscalizar, de exercer o seu papel mais independente ainda, porque os demais não tiveram. Os demais não tiveram. É por isso que nós acabamos de aprovar um requerimento aqui para que seja encaminhada aos chefes de poderes e órgãos. Então, presidente, esse requerimento é, nesse sentido, um apelo ao governador Romeu Zema para que ele possa fazer essa seleção entre a própria estrutura e os servidores de carreira que existe na fazenda, na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, na CEPLAG, na Advocacia Geral do Estado, na Escola de Governo, e se ele quiser, aqui na Assembleia tem muita gente competente. Nós temos um corpo de consultores aqui da casa de altíssimo nível. Se ele quiser, inclusive, fazer essa seleção aqui, desde que pague um pouquinho melhor, porque se for na relação de pagar, para não descontar, para não pagar o salário, aí, obviamente, ninguém vai querer ser hipócrita desse jeito de não querer receber o salário. Mas eu sugiro, presidente, esse requerimento como forma de valorização de tudo aquilo que nós temos de recurso humano, de valor de recurso humano e de valorização interna. Nós temos profissionais no Estado, servidores de carreira de altíssimo nível, pós-graduados, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nós temos pessoas muito competentes que poderiam estar exercendo esses cargos que ele abriu aí para que seja feita inscrição, inclusive com pessoas de outro Estado e da iniciativa privada. Esse é o requerimento, senhor presidente. Qual o teu requerimento, deputado? Gentileza. Não, o teor. A sua excelência fez um discurso, não quer saber se é o teor. Eu elaborei o requerimento, até porque eu continuei fazendo a justificativa do requerimento. Ah, já está aqui. Mas eu fiz o requerimento. Requer seja encaminhado ofício ao governador do Estado solicitando que priorize a escolha dos servidores públicos estaduais no processo seletivo para aprovimento dos cargos comissionados para administração pública direta e indireta do Estado. Requerimento do deputado Sr. Rodrigues, em votação, requerimento, dos seus deputados que o aprovam para isso como se encontra. Aprovado. Pela ordem, presidente. Em vossa excelência, a palavra. Eu só queria que o consultor depois, com calma, citasse, inclusive, as secretarias que eu nominei aqui, servidores da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, CEPLAG, Advocacia Geral do Estado, Fundação João Pinheiro, Escola de Governo, onde nós temos ali pessoas que são vocacionadas para administração pública, pessoas com muita qualificação, acadêmica, com experiência, dentro da estrutura da administração pública, para que sejam selecionadas e que o governador valorize na forma, viu, doutor Estaca, conforme promessas, pode botar aí promessas, a palavra promessa não soa bem, não, mas, ou melhor, compromisso de campanha do governador que iria valorizar as carreiras de servidores efetivos da própria estrutura do Poder Executivo. Obrigado. terça ou quatro que é dia. Só isso, por dia 26 ou 27 do 3. Tem alguma audiência a sua audiência pública que tem prioridade? Qual, hein? Qual audiência? Qual? Do Rancelias? Deixa, deixa, deixa eu olhar. Tá. Eu solicito a nossa consultoria que informe que nós faremos a audiência pública do Ipizeng, dia 26 de março às 14h30. Entenda o contrato do gabinete da deputada Beatriz para buscar o nome dos convidados. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, termina a batalha da ata em seus trabalhos.